Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que alegria estarmos juntos para mais uma Meditação da Palavra. Dia 6 de dezembro. Quero meditar com você. Carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 14. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um barulho espantoso, os elementos devorados pela chama se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Se deste modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus, em chama, se vão derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, que sem mancha e em paz. Palavra do Senhor Um dia tudo vai acabar. A palavra de Deus está dizendo para nós, se deste modo tudo vai se desintegrar, esta terra vai passar. Este mundo vai passar. Coloca isso no teu coração. Este mundo vai passar. Então, estamos ouvindo Enquanto esperais com anseio a vinda de Deus, quando os céus, em chama, se derreter, o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra. Se deste modo tudo se vai se desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? Ora, se tudo vai passar, você não acha que você tem que se empenhar para estar preparado para novos céus e nova terra? Gente, a promessa é de novos céus e nova terra. Há uma promessa. Haverá novos céus e nova terra. Este céu que você conhece, esta terra que você conhece, vai passar. Eu tenho que estar preparado. A carta de São Pedro está trazendo isso para nós. Eu devo me empenhar para ter uma vida santa. Eu tenho que me empenhar para ter uma vida piedosa. Eu achei isso aqui fantástico. Pois não deseja, Deus não deseja que alguém se perca. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Isto é uma certeza. Agora, tem gente no inferno? Tem. Mas não porque Deus quis. Foi porque a pessoa se enfiou lá. Tem muita gente que ainda vai para o inferno? Tem. Por quê? Porque querem se enfiar lá. Porque não aceitaram Jesus. Jesus não quer que ninguém se perca. Ao contrário. Está aqui, está aqui na sua Bíblia. Ao contrário. Quer que todos, olha a palavra, todos, venham a converter-se. Gente, Jesus não quer perdição de ninguém. Jesus quer salvação de todos. Ele morreu na cruz por todos. Agora nem todos aceitam a salvação. Porque para aceitar a salvação, eu preciso me converter. O sinal claro de que eu aceitei a salvação de Deus na minha vida é que eu me converti. Eu mudei. Eu vivia uma vida carnal. Eu vivia uma vida mundana. Agora eu vivo uma vida na graça. Agora eu vivo uma vida pura. Agora eu vivo na bênção. Eu não sei como você que está me vendo agora, está me escutando. Eu não sei como você tem levado a sua vida. Se você está vivendo uma vida pura, se você está vivendo uma vida santa. Ou se você está vivendo uma vida desordenada. Eu quero dizer a você, Deus não quer que você se perca. Ele morreu na cruz por você. Ele não quer que você se perca. Ao contrário, você precisa se converter. Mudar de vida. Aceitar Jesus Cristo na sua vida. Viver o Evangelho. Caríssimo, se nós temos a esperança em novos céus e nova terra. Vivendo nesta esperança, esforçai-vos que Ele vos encontre. Olha, esforçai-vos. É necessário empenho. É necessário esforço. É esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura. Numa vida sem mancha. Em paz. Você tem que viver uma vida pura. E o que é viver uma vida pura? Viver uma vida de acordo com a palavra. De acordo com os mandamentos. Será que você está entendendo? Que Deus não quer que você se perca. Tem gente aqui que está me vendo. Tem gente aqui que está me ouvindo. Que está se perdendo. Você sabe disso. Você tem feito coisas que têm perdido a sua alma. E Deus hoje está gritando ao seu coração. Converte-te, filho. Muda de caminho. Muda de vida. Sai desse adultério. Sai dessas mentiras. Sai dessa roubalheira. Sai dessas bebedeiras. Sai dessa prostituição. Saia. Saia da vida errada que você está levando. Saia. Converte de volta teu Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. E olha que a palavra de Deus está dizendo. Ele é paciente convosco. Ele é paciente convosco. Ainda há tempo. Mas. Se você vacilar. Você pode perder sua alma. Porque a morte encerra o tempo de conversão. Deus quer mudar sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém.